Eu já tive alguns amores, uns terminaram com brigar Outros terminaram de boa, e até somos amigos ainda Alguns eu pensei que eram pra ver, outros claramente era só uma fase Alguns me apeguei de verdade, outros eram comodidade Mas nenhum fim doeu igual ao final desse quase Por esse quase eu quase morri de saudade, eu quase bebi a cidade Eu quase perdi a cabeça, inventando possíveis defeitos Que eu nem cheguei a conhecer, pra ver se dá só um pouco menos Perder quem eu nem cheguei a ter Quase eu quase morri de saudade, eu quase bebi a cidade inteira Eu quase perdi a cabeça, inventando possíveis defeitos Que eu nem cheguei a conhecer, pra ver se dá só um pouco menos Perder quem eu nem cheguei a ter Esquecer o ex já é puxado Tenta esquecer o quase-alvo Mas nem o fim doeu igual ao final desse quase Por esse quase eu quase morri de saudade, eu quase bebi a cidade inteira Eu quase perdi a cabeça, inventando possíveis defeitos Que eu nem cheguei a conhecer, pra ver se dá só um pouco menos Perder quem eu nem cheguei a ter Esquecer o ex já é puxado Tenta esquecer o quase-alvo Já é puxado Tenta esquecer o quase-alvo